oi gente tudo bem com vocês sejam bem mais vindo para mais um vídeo aqui do canal do dovin holister e um feliz natal e um próspero ano novo pra vocês aí galera o dovo vai estar colocando aqui está o código novo que saiu tal mer christmas 2k 21 tá colocando aqui porque não sabe essa vinda engrenagem aqui e está colocando aqui ó r e este mas 2k 21 ele vai tirar se dando mil gemas aí tal dovo já pegou ele mas o código porque não sabe é isso aqui a mary christmas 2k 21 tá então você que não sabe é só entrar na engrenagem aqui e colocar o código aqui tá que vai estar aparecendo as mil genas pra vocês ali bem bacana bem legal do qualquer que na loja tá onde que está na loja personagem nova que não sabe qual que é será que o personagem da update certeza que ela está aqui na loja do está aqui não dou vai ficar um pouco aqui daqui a pouco vai estar trazendo outros vídeos para vocês e outro conteúdo é galera então você está assistindo esse vídeo dá uma olhadinha em baixo ver se você é inscrito no canal se você não foi inscrito no canal se inscreve ativa o sininho de notificações para a gente ficar por dentro de todos os vídeos ele também de todas as lá e veículo de trás e de todas as informações do que traz o all-star tarde a fez para vocês e os presentes não tá dando para abrir ainda não acho que vai abrir só dia primeiros presentes aí dela vocês podem ver o doutor tem 28 presidente desse mega raro e no ultra raro doug deve ter um cento e trinta presente ainda não dá uma olhadinha que ele é 138 é isso mesmo a 138 preto tem sei o doug tem né ultra raro e do ver de novo deve ter mais uma tropa aí né não sei quanto que o doug tem ao certo vamos dar uma olhada aqui em 29 eu tô tem 29 também opa ali pareceu um personagem ali né que é o cara é o box né box aí o personagem novo e da atualização da update né deu apenas para abrir um um presente aí né então esse é o presente que a gente tá abrindo aí né que é o carinho box acho que ele é 6 estrelas é pelo que eu vi dizer de 6 estrelas então será que todos os presentes que o doug abrir vai ser esse personagem nosso doug tem 28 presente desse dali velho caracoles doug então aqui falta um não é uma engrenagem eu acho que é alguma coisa ali né então doug pegou o personagem vamos dar uma olhada aqui nele vamos ver como que ele é acho que é 6 estrelas 6 estrelas ele é meio parecido com o grey ele né ali da bio de início a gente 13 e 5 segundos para o ataque não é o box né tá falando que o box que o boxeador eu acho que é o boxeador aí né o doug não sabe o nome dele né não sabe do qual anime que ele é mas a gente vai estar trazendo mais informações para você ir sobre esse personagem fazer com doug tem muito personagem dele né muito muito né então doug vai tá pegando aí vários os projetos né o doug já tem que o quanto projeta 8 né então doug vai tupido e gojeta aí de fazer da troca ali né velho esquece é o dogão velho é isso aí né galera vou ver quantos personagens tem daquela tem bastante né nossa não tá bolado velho esquece ó eu vou abrir mais um aqui só falar isso aí ó mas então é isso aí galera se vocês gostaram do vídeo deixe o like brabo e ruim se inscreve no canal para tá fortalecendo deixa aquele comentário positivo e vambora o vídeo vai ficando por aqui ficando todos com deus um feliz natal e um próximo ano novo a todos espero que deus possa estar abençoando todos nós vamos juntos vamos embora fui